Moleque de fé, tranquilos e pros irmãos, quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Aqui, vou tá passando algumas dicas aqui pra vocês, como levar vantagem em cima do seu oponente, ou seu inimigo, seu adversário no rush Ó o Duke Conja aqui, toma capinha, ah mano, deixa esse cara viver, vai embora Eita, o cara vai pegar aqui, pode pegar, tem nada não, faleceu, então, nesse vídeo aqui minha tropa Eu vou ensinar vocês aí a levar vantagem, mano, sobre o seu inimigo na hora do rush, beleza? Então, preste bem atenção, antes de começar o vídeo, eu vou meter o rushadão aqui nesse cara Ele não vai entender nada, é que ele pegou aqui, pô, deixei o cara sobreviver, mas ele fez a questão de matar ele Mas eu vou fazer a questão de matar você aqui agora Ó, já correu lá pela esquerda Ah, vai subir Caraca, que nojo, tirando o quarto do cara, misericórdia, já tá de coleta e três não, a belezinha Misericórdia, tá de alpe, eita, abaixa a cabecinha aí, porque se pegar na cabecinha aí não vai dar muito certo não Mas não bem, deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Se você é novo aí no canal, seja muito bem-vindo Calma aí, misericórdia, o cachorro deu a louca aqui Ó, o cara tá de alpe aqui em cima, eu vou avançar aqui, porque ele não é muito bom de alpe Vixe, ele tá de escar também, beleza Eu percebi que ele não é muito bom de alpe, porque eu tava só com a cabecinha lá de fora e ele não fez nada Tá, beleza, ó, tem um cara aqui nas minhas costas também E cadê o daqui? Eita miséria, cadê o daqui doido? O daqui tá não, tá ali na escada, beleza, marcou aqui na escada, já vi você, viu? Bota a cabeça, segue pra fora, o outro tá lá em cima já Oxi Ele me acertou aqui no couve, mano, o negócio é eu entrar aqui dentro e me trancar E relar esse kit aqui, senão eu vou acabar morrendo Aí ele vem como, Zé Costinha avançando no gelo, sendo que eu me tranquei Beleza, gastou um gelo à toa Gelo que poderia servir pra mim Mas é isso, o cara tá quebrando o meu gelo, esse daqui vai me doido Bom, morri Ui Ave Maria, tem umas caras aqui embaixo de carro, doido, calma aí Misericórdia, tropinha Ó, vai embora, vou deixar você ir embora, você tá de mortinho, esse daí pagou de doido Misericórdia, essa garanha ainda é uma filha da cena Rapaziada, é, ranqueado não tá mais como antes É, muita gente vive, primeira safe, segunda, terceira, já era Não tem esse negócio, muita gente vive mais não Tropinha, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês aqui, mano Eu vou arriscar minha vida aqui pra pegar aquele kit, mano Não tenho nada a perder mais, só morrer aqui, né Então, vou pegar esse gelo aqui, vou analisar bem, vou ver se vale a pena ele pegar aquele kit Mano, eu tô nem aí Pena pra quem te quer, não sei onde esse cara tá, peguei o kit Beleza, é, continuo, vamos lá, tropinha É, falando sobre o assunto, mano, de, como levar vantagem no rush Tropa, uma coisa que eu tenho pra vocês, mano Primeira coisa, é, evite fazer trocação no aberto Seja de perto ou de longe, por quê? Porque, ah, eu tô com cinco gelos, eu vou pro aberto, dá as caras pro cara Não, mano, se você errar o capa e o cara te dá três capas E aí, faleceu, morreu, na solo E em squad, os caras podem até te finalizar, beleza Então, evite sempre tá pegando o aberto Que isso prejudica muito Aí você fala, ah, Fabio, isso daqui eu já sei, mano Você tá ensinando isso pra levar vantagem? Não, não é só assim Você fala, quem sabe, mas não pratica, não usa Não bota em prática no jogo Por isso que você morre muitas das vezes, beleza Outra vantagem aqui que eu tô pegando, tentando pegar aqui Que esse cara tá no, no raio-grado Eu falava que nem aqueles caras lá, raio-grados Ele tá aqui na posição de cima, tá na positiva e na negativa O que eu quero fazer aqui Eu quero encostar mais nele, porque ele tá de alpe Isso aqui é levar vantagem no rush Se você tá vendo que o cara tá de alpe Ele provavelmente não tá com arma de rush Então, o que eu tenho que fazer Tentar o máximo avançar nele Aqui eu tô estrafando Tem que estrafar rápido Se você não estrafar rápido, você vai acabar levando uma bala de alpe Mano, esse cara aqui é muito chato, doido Eu tô tentando levar vantagem pra cima dele Qual a minha vantagem aqui? E qual o tipo de vantagem eu posso pegar em cima dele aqui? Dá uns capinha nele e avan... Agora, ele correu Agora, ele me deu vantagem Peguei posição Ó, tô no aberto Estrafa rápido Nem vê na minha cor Estrafou rápido Não vê sua cor, filho Já foi, ó Eu aqui tô na vantagem já Beleza Tomou mais outro capa A bala passou bem na minha orelha, doido Calma aí Vou pegar por baixo aqui Mano, esse cara não morre, doido Tomou tanto capa Eita, agora eu morri Calma Ó, nunca pular no aberto Ele tomou capa Não morre Ó Caiu que nem uma jaca depilada, entendeu? Foi nada Da misericórdia Menino, que isso Quase Eu não mato esse cara, doido Mas vocês viram que eu levei vantagem em cima dele Arma de roxo Ele tava sem arma de roxo Estrefei, estrefei Se eu não estrefei Eu ia morrer de todo jeito Mesmo ele tendo com a arma AR e um AWP de longe Por quê? Porque esse cara jogou bem, mano Jogou muito bem Mas eu joguei bem melhor que ele Entendeu? E é assim que você tem que fazer Pra levar vantagem em cima Do seu inimigo Beleza? Caraca Meia hora aqui atrás de alguém Naquele modelo Já achei um gelinho aqui de longe 23 vivos Solo rank queda Tá uma mezinga Só tem para ali Puxar uma capinha Não vai Eita, lagou Vocês viram que eu fui e voltei Calma aí, doidão Calma aí Eita Eita, tô sem gelo É, Davi A minha solução era essa Filho de Deus Só peito Misericórdia Só peito O outro tá lá dentro da escola Vai correr Não Ai, no último tiro Valeu Esse carinha aí Esse carinha aí Pediu na parofa, meu irmão Aí você pediu no açúcar E pediu na farofa A farofa vem Meu irmão Se você tiver esse gelo Se você tiver gelo Você Puxa Aí dá pra pegar Acho que dá Dá a cabecinha dele ali Pô, minha cabecinha Três capa Misericórdia Mano Levei três caras brincando Só com um couve Sem gelo Isso é o que? Estratégia, inteligência E levar vantagem sobre o inimigo Qual foi a vantagem que eu levei Sobre esse daqui da casa? Eu tinha que matar principalmente esse daqui Mano, ele atirou o primeiro Ficou paradão Tomou o famoso Tem que puxar de vez mesmo Quando o cara ficar parado aqui Desse jeito Entendeu? Você não pode dar mole De jeito Nem junto Se você der mole Valeu Profil é que é o que você toma E não vai entender nada Tropinha Mas Eita, Beethoven Você tá me perturbando hoje de jeito que sabe Tropinha Eu vou pedir mais uma vez aqui pra vocês Deixa o likezão no vídeo É o cara do carro aqui Porque seu like é muito importante pra mim Mano Ajuda a recomendar meu vídeo pra mais pessoas E o feedback pros meus vídeos Ultimamente tá tão bom Mas Deixa o likezão pro feedback E voltar ao normal, mano Eu vou começar a trazer ranqueados De campeonato Pra vocês, mano Tá vindo novidades em breve aí Com certeza Vocês podem ver que eu tô com esse road aqui Já tem uns 5 dias Vocês pensam que eu mudei Mas eu não mudei 5 dias É, vamos tomar aqui esse road Porque eu vou jogar A partir de agora Eu tô um jogador de campeonato Tá ligado, né? Tô jogando campeonato Direto, mano A partir das 6 horas A madrugada toda é campeonato Beleza? É Eu tô jogando com vocês No Instagram também, beleza? Eu não tô jogando direto, mano Não vou tá mentindo aqui pra vocês Por quê? Porque meu Instagram tá banido Eu vou deixar uns dias Sem postar nada no meu Instagram Tá banidão Não sei o que faz Pra desbanir lá Eu tô no chão do Obama Mas que foi em Deus Vai dar tudo certo Beleza? É, os comentários aqui Eu vou tá sempre olhando No comentário de vocês Posso até não dar a MEI Porque se eu der pra um E não der pra outro O outro vai dizer Olha, deu pra ele Mas não me deu Aí um vai ficar com raiva do outro É pra ninguém ficar com raiva de ninguém Eu dou aquela analisada E sempre eu trago O que vocês mais me pedem aqui E dessa vez que vocês me pediram muito E sensibilidade Vocês me pedem demais E rude Tropinha Não fique Eita Não fique trocando de rude, mano Acostume com o seu rude Porque já passei várias merdas Por causa De tanta troca de rude Então não façam isso Sensibilidade Até posso tá trazendo pra vocês Beleza? Mais rude, mano Fui de Deus Eu posso até mostrar o meu No meu Instagram Tem meu rude Tem lá fixado meu rude No Instagram Se vocês quiserem Dá uma olhadinha lá É nóis, hein Fui de Deus Mano, tá vindo muitas novidades Aí pra vocês Não posso tá contando agora Ó, tem uma Cara aqui no No drone Atira aí É, fi Atirou primeiro Já foi, fi Não tem essa Mano, tomei a hora A trocação com esse cara aqui Doido Ó, ó isso Eita lag da inferna Cê viu? Peraí, meu Tô se tá bugando Doido Ó o celular Ah, infone é muito bom Infone só becava sozinho Tá bom, filho de Deus Ó, cê viu e aí, né Cê viu aí, né Que quase eu faleço Ó, ó Tô na panelada Sozinho Mano, vou pegar Essa negativa aqui Morri Ah, não Que eu morri, meu irmão Ó o cara aqui Ah, não Que foi peito Danilo Danilo Filho de Deus Ó o outro aqui Toma Eita, a mira foi lá No sol Bota a cara no sol Morri Ai, que escar nojenta, meu irmão Dois capa de 75 Aí não, fia Bota aí Pra cara aí, vá Rapaz, eu vou matar esse cara aqui Primeiro de baixo Vou pegar essa pedra aqui Segura Na mão de Deus E vai Cheguei, cheguei, cheguei Vamos ver se tem jeito Ó o cara aqui subindo aqui Eu tô te vendo, filho Tá miradão em mim Toma aí o miradão Sininho Toma aí, sininho O outro tá lá em cima Só tem ele Meu Toshi tá bugando Tropinha Calma aí Eu vou puxar aberto Pra esse cara Ó Eita, veio Pulando, pulando Já biroca E tomou um creio É nóis Tropinha, o vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Beleza Vou começar A fazer live em breve Aí também Não sei se vocês vão curtir Muito minhas lives Mas vou trazer vídeo Com melhor qualidade É Vou Comprar uma placa de captura Lógico, é claro Pra melhorar a qualidade Pra vocês E até fazer live Com certeza que vocês vão curtir muito É isso aí Um beijo Deixa o likezão E é nóis Comprar uma placa de captura